Galera, antes do vídeo começar, eu quero dizer que essa animação não é minha, tá? Não é minha, por isso que eu vou deixar meio invertida, tá? E eu só fiz uma dublagem aí mesmo, tá? O canal do cara em inglês e português, galera, eu vou deixar aqui na descrição do cara que fez a animação, tá? Então, tchau galera e fica com o vídeo. Eu vou usar um computador. E eu um livro. Ah, o show da ciência. Cachau. Como assim, mano? Cê vai morrer. Pô. Mano, é proibido, né, de skate? Tô pouco me ferrando pra você. O que é isso? Cartola. Mas que cafona. E eu peguei tua cara. Até que enfim, minha máquina do time. Eu sou um T-Rex. Eu sou o presidente. Mãos para cima. Que tal você? Como isso pode funcionar? Banana. Não! Um descovador. Joguei o queijo podre. Aê. Eu queria ser presidente. Caraca, que legal. Cara, eu tenho medo do passado. E quando começou? Foi. Mano, que horas são? É hora do lanche. Na verdade, é dois e meia. Pô, mas que merda. Bom como tava o lanche. Uma merda. Não, mano. Ovelhas voadoras gigantes. São nuvens. Você é adotado. Seu filho da régua, desgraçado. Você quer ser meu assistente? Não. Qual o nome dele? O nome dele é David. Oi, eu sou o David. Posso levar a Ana pro parque? É claro. Você vai morrer. Todos vamos morrer. Ah, uma borboleta. Querida, não. Ela é minha agora, John. É o seu bichinho de estimação? Não. Pode ficar. Obrigado. Eu gosto de trem. O que esse botão faz? Hum, agora tô doente. Hum. Não. Espere. Aê, agora pode. Você quer um pedaço de mim? Quero. Ah, então tá aí. Valeu. E crianças, quem quer brincar de pique-pega? Eu quero, eu quero, eu quero. Ok, então. Valendo. E aí, que horas são? Ei, que horas são? É hora do MM. Bem louco. Você tá ali? Sim. Oi. E aí? Ei, lá vem quem é retardado em trem. Eu gosto de trem. Eu quero voar. Seu desejo é uma ordem. Sabe o que eu odeio? Polícia pega ladrão. Oh, não. Olha o ladrão. Eu vou te pegar. Partiu a bomba. Eu não aguento mais ser gordo. Eu não aguento mais ser gordo. Eu não aguento mais ser gordo. Eu não aguento. Eu não aguento mais ser gordo.